Respondendo comentários, Vegeta vs Naruto E aí galera, tô na viagem ainda aqui gente Então o cenário vai ficar mudando algumas vezes Tiveram várias reclamações dessa batalha Inclusive por parte dos fãs de Dragon Ball né cara Fãs de Dragon Ball, mesmo personagem deles ganhando Eles ainda reclamam Então aos membros, soltei um monte com aí fanboy Publica aí nos moleque que reclamaram, já é? A primeira pergunta, por que o Vegeta não usou o Hakai no início? Cara, até o Vegeta chegar, estender o braço e começar a usar o Hakai O Naruto já ia arrumar um jeito de escapar né Eu falei lá na batalha inclusive que Se ele conseguiu escapar do Haku, que atravessava os espelhos Na velocidade da luz, conseguiu desviar do laser Do Madara, da Delta também E todos esses ataques alcançavam a velocidade da luz Então certamente pro Vegeta começar já Largando o Hakai nele, o personagem já tem um jeito de escapar né mano Inclusive a gente vê aqui no anime Uma das primeiras habilidades ali que eles aprendem É o Jutsu da substituição, o Jutsu do clone das sombras Então o conceito ali de ninja É sobrevivência, ou seja, é mais fácil pro Naruto Escapar do que conseguir vencer o adversário Nesse caso, próxima parada que falaram Pra caramba moleque, por que o Naruto não usou as Gudodamas? Mano, vocês sabem aí que pra usar As Gudodamas, ele precisa ter o chakra Das bestas, quando o Vegeta usou a Spirit Fission Já era pro chakra das bestas do Naruto Mano, partiu junto com a Kurama Então, não tinha maneira nenhuma dele fazer as Gudodamas Já era, vamos pra próxima aí molecada Próxima pergunta, essa é boa, muita gente Falou isso também, por que o Naruto não morreu com a extração Da Kurama? Galera, vocês lembram que a Kushina, mãe do Naruto, quando a Kurama foi extraída Dela, ela não morreu? Chubi! Eu sei que todo Jinjuri que aí que perdiu a sua besta, acabava morrendo Mas com a mãe do Naruto e com o Naruto, a gente viu que eles não morreram Então certamente, o moleque ia ficar vivo né Isso aí deve ser alguma mandiga do clã Uzumaki Alguma resistência sinistra que eles tenham Agora o outro que falaram pra caramba O Vegeta tinha que ter eliminado o Naruto com um soco Não mano, é o que eu falei ainda pouco aí Que o conceito do ninja é ser escapista Por exemplo, você vê as habilidades que tem ali no anime né O Izanagi, uma habilidade que o cara consegue impedir a própria morte Os primeiros Jutsus inclusive, igual eu falei O clã das sombras, o da substituição Os próprios Genjutsus Tudo isso qualifica os personagens de Naruto como sobrevivência né cara Então certamente a gente sabe que ele não ia vencer Mas que ia ser difícil do Vegeta derrubar ele cara Então galera, eu não acredito que ele ia conseguir vencer o Naruto rápido não Bora pra próxima moleque Ó essa aqui foi maneira Por que o Naruto não usou o Jutsu sexy? Forçando o psicológico do Vegeta igual o Thanos fez com ele Não sei se vocês lembram Mas o Thanos botou pressão ali no Vegeta quando usou a Bulma né Ele criou uma ilusão da Bulma O Thanos só fez aquilo porque ele tinha invadido o quarto do Vegeta E encontrou lá uma foto da mulher né cara Não tem como o Naruto se transformar em uma parada que ele nunca viu mano Olha só o que o moleque falou O Vegeta não precisaria da nova forma pra vencer o Naruto Mano, vocês me pediram pra caramba pra eu botar essa forma Hakashi nesse vídeo mano Aí eu botei, vocês reclamam Sim cara, certamente ele não precisaria Mas assim como a gente viu lá na luta do Vegeta contra o Granolar Ele tinha acabado de prender habilidade e quis testar E não deu muito certo A mesma parada rolou aqui na luta galera Então beleza moleque Ele não precisaria dessa nova forma Mas eu botei mais por pedido de vocês Porque eu sei que ele usaria caso terminasse de treinar ali com o Bills né Próximo aqui que vocês falaram pra caramba também Se o Naruto usasse as Gudodamas no Vegeta O cara ia deixar acertar porque ele não sabia qual é o efeito delas Quem tá acompanhando o torneio desde o início Sabe que o Vegeta já viu o Naruto usando as Gudodamas Ele usou todas com o Scorpion cara Ele matou o cara várias vezes Mas ele sempre voltava de Netherrealm Outra aqui ó Por que o Vegeta tava sujo Mano o cara ficou dias treinando Cês sabem que ele ficou todo cagado quando vão treinar E assim que ele acabou já foi direto pra batalha Então o motivo dele tá sujo é esse Inclusive enquanto o Goku tava sujo nas lutas Ele tava vencendo né mano Aí foi vocês pedirem aí pra ajeitar a roupa dele Que ele perdeu Por que o Vegeta não matou o Naruto no primeiro soco Aí aquela parada que eu falei no início do vídeo cara O Naruto escaparia facilmente desse ataque Se o cara escapou de um laser Cê acha que ele ia escapar de um soco do Vegeta E tudo bem Cês vão falar Não o Vegeta pode superar a velocidade da luz Mas quando se chega na velocidade da luz Você perde a massa Porque a luz não tem massa Então certamente o Vegeta atravessaria o Naruto Caso tentasse acertar ele com um soco Acima da velocidade da luz né mano Esse é até o conceito do soco de massa infinita do Flash Cês veem que ele dá aquela volta imensa no mundo Quando tá chegando perto do cara Ele diminui a velocidade E dá o soco Aí destrói com o cara mano Então certamente caindo já no mata-leão O Vegeta teve mais segurança de acertar o Naruto né cara E por muito pouco não levou E a última pergunta repetitiva que teve É que a galera perguntou assim Por que o chakra do Naruto acabou? Caraca moleque Tu viu lá que ele usou o Spiritifício? Tirou todo o chakra das bestas Da Kurama O moleque ainda ficou vivo Ainda assim vocês perguntam Por que o chakra dele acabou cara Tá aí na batalha meu brother Então acabou por causa do Force de Spiritifício O Cleverson falou assim Vegeta foi nerfado até o talo Tá bom Eu botei a habilidade que ele aprendeu no último mangá aí A última habilidade que o cara aprendeu E você acha que ele foi nerfado mano O Isaac falou assim Que o Naruto se fundiu com a Kurama E não dava pra separar os dois Bem pelo menos o conceito aí do Force de Spiritifício Do Vegeta É separar qualquer energia acumulada ali no personagem Durante a vida dele Então não importa se se fundiu com ele cara O Force de Spiritifício pode separar até a fusão mano Agora o Alex falou assim O vídeo ficou muito bom Só achei que o Vegeta tá muito nerfado Não sei se o Naruto teria chance de ataque Em que momento que o Naruto conseguiu atacar o cara aí no vídeo mano O único momento que rolou Foi quando o Vegeta deixou né cara Agora tem uma que foi boa Por que o modo Barion não foi usado Bem Quando o Naruto entrou no torneio ele ainda tava adolescente Então ia ficar complicado o personagem crescer de repente né mano E eu sei que vocês preferem ele muito mais na versão adolescente Inclusive Não ia ter um resultado diferente ele adulto Então é isso galera Não tinha como o Naruto ganhar essa luta aí com o Vegeta Respondi os comentários mais repetitivos aí E na luta do Doutor Estranho contra o Kratos Se vocês tiverem alguma pergunta Alguma reclamação aí também Solta aí que eu vou ler Vou anotar E vou gravar Beleza galera Deixa aquele likezinho aí e compartilha Valeu e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo